Mudando de assunto, a Coreia do Norte realizou o mais potente teste nuclear já feito pelo país e provocou uma onda de preocupação internacional A ONU anunciou que vai fazer hoje uma reunião a portas fechadas para discutir a situação A notícia foi confirmada na TV estatal norte-coreana A apresentadora garante que não houve vazamento de substância radioativa no teste Horas antes, países vizinhos tinham detectado um tremor de 5,3 graus que teria sido provocado pelo impacto da bomba O epicentro foi no mesmo local onde foram realizados os outros quatro testes nucleares o primeiro há 10 anos Segundo o governo sul-coreano, este foi o teste mais potente e teria alcançado 10 quilotons Para se ter uma ideia, a bomba jogada pelos americanos em Hiroshima, em 1945, tinha cerca de 15 quilotons Os Estados Unidos e outros países prometeram impor sanções mais rígidas pela ação provocativa e ameaçadora do governo de Kim Jong-un